Gente, estamos aqui em Campina Grande, na região da Borborema, e aqui é o universo do Cordel, com a apresentação de várias atividades, objetos, homens que fizeram a história do Cordel aqui na Paraíba. E aqui nesse monumento, feito pelo Oscar Neymar, aqui ao lado do Açudo Velho, a gente vai ver várias atividades que representam a história do Nordeste Brasileiro. Aqui nós temos a tipologia de madeira, o artesão Pedro Vilarim, e aqui está a tipografia do poeta Manuel Monteiro, e aqui tem toda uma exposição de artesanatos, de atividades aqui nessa região. Olha só aqui, é Manuel Gomes Monteiro? Não, é Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros. Olha aqui, esse que representa o pai do Cordel aqui na Paraíba. e o que nos chama a atenção são vários, né? Está aqui o Ariano Soassuna, o João Martins Ataíde, o Padre Cícero Romão, e aqui o disco da grande artista marinês. E a Vitrola, gente, olha aqui como as pessoas ouviam a música antigamente. Nos anos 70, quem tinha uma vitrola era considerado ricos, né? Olha só. E veja só aqui, essa exposição maravilhosa que está acontecendo. Olha aqui o... Olha só. Vários... Olha só o espaço Leandro Gomes de Barros, né? Uma homenagem desse grande paraibano. E várias exposições aqui, a representação da casa, né? Da casa típica, construída pela presença europeia, né? Aqui a casa de Itaipo, outra simbologia do Nordeste brasileiro. E, gente, está vendo uma exposição maravilhosa aqui em Campina Grande. Hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra. Olha só a representatividade aqui do Nordeste, da Igreja Católica, né? O grande paraibano Sivuca está aqui, a biografia. E, gente, muito importante essa exposição que está acontecendo aqui neste museu aqui no açude velho aqui na Paraíba. Olha só.